Falaram que quem nasce peão, nunca vai botar o pé numa mansão Falaram que quem veio da roça, nunca vai levar uma vida luxuosa Quem usa só chapéu e butina, nunca vai cair no gosto das meninas Quem anda de cavalo e charrete, não vai dar cavalo de pau na caminhonete E olha quem tá estourado na internet É nós tomando a pinga da cana que nós colheu, pro asa do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu, pro asa do playboy, a roça venceu É nós tomando a pinga da cana que nós colheu, pro asa do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu, pro asa do playboy, a roça venceu